O meu irmão é cooperador de jovens, o Elton Irmão Fábio Irmão Cláudio Irmão Samuel Irmã Graciele Irmã Graciele, a paz e Deus Canta um hino pra eles Canta um hino pra eles Irmão, ora por mim, a prova é grande Mas vou cantar um hino pra vocês da comunhão Porque não é a tristeza, não é nada Que vai arrancar o dom que Deus pôs dentro No meu coração Vamos lá então O hino 9 no Hino 4, como é que é? A minha alma quer contemplar-te A minha alma Quer contemplar-te Oh meu fiel E amando Jesus Te adoro Eu te imploro Faz-me viver Por teu grande amor A minha alma Deseja ver Sinto por teu Sinto por ti Sinto por ti Sinto por ti Eu te imploro Eu te imploro Faz-me viver Canta muito pra você Contigo, Senhor Contigo, Senhor Mas vamos lá então Viva Aguardando A tua volta Para assumir Contigo, Senhor Contigo, Senhor Contigo, Senhor Contigo, Senhor Contigo, Senhor Contigo, Senhor A todo instante Viva 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 Anelante Em contemplar A glória do céu Viva Irmão Viva É pra Deus A minha alma A minha alma Deseja ver Te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo, Senhor Vai, sauda eles lá Paz, Deus, irmão Você viu? Você viu esse menino Dono desse celular Como é que ele canta? Todo mundo canta Isso que é importante Vê, o pé Convida eles pra congregar Com seu pai em Capão Bonito Congrega com meu pai Em Capão Bonito Que ele tá aprovado Onde que é comum dele? Lá na Vila São Paulo Onde atendo o irmão Adil O Maurício, ancião Era companheiro Do meu pai de visita O irmão Marcão Vai fazer a visita também Quando eu era auxiliar de jovens O que você tocava na igreja? Clarinete E trombone Tá no relatório Glória a Deus Oficializado Porque o Bona Ah Eles perguntavam Pra nós aprender assim Licença, irmão Desculpa Tenha paciência Que eu vou falar A música é uma arte De manifestar Os diversos afetos Da nossa alma Mediante o som Você divide em quatro partes Melodia, harmonia, ritmo Contraponto A lição com 78 do Bona É lá, ré, ré, si, lá, pá Lá, sol, mi, sol, fá, si, lá Lá, ré, é, do, si, lá, si, lá, si, lá, si, lá, meu, fá, re, si, sol, mi, ré Vai, deixa uma mensagem pra minha família aí, vai lá Deixa a mensagem? Mesmo que os anos passem e até mesmo Que a distância nos separe ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou, enfim Com o mestre aprendemos a ser valente Vindo às guerras de repente, jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente Esse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer cantar, ouvir a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Mas eu sei que a saudade Um dia vai me visitar Pois na ilusão do mundo Deus veio pra derrubar Um batido e desprezado Lembrarei que ao seu lado Eu descobri o dom divino O ato de cantar Descobri o dom divino O ato de cantar Saúde a todos Saúde a todos aí, vai lá Paz e os irmãos